É fácil limpar os dentes da frente, mas para limpar realmente os de trás, você precisaria ter uma cabeça reclinável. Ou então uma escova alcance da Johnson & Johnson. Alcance atinge os dentes de trás porque tem o ângulo certo. E dois níveis de cerdas que ajudam a remover a placa bacteriana. Para limpar os dentes de trás, você precisa de uma cabeça reclinável. Ou então de alcance da Johnson & Johnson. Obrigado.